Boa noite pessoal, nós nos sentimos extremamente alegres quando a gente vem a uma casa espírita buscando dar a nossa contribuição de forma que nós possamos refletir em torno dessa proposta educativa que é a doutrina espírita. É fundamental que a gente faça esse exercício de reflexão para compreender o que a doutrina dos espíritos propõe para cada um de nós. E a partir do momento que essa compreensão vai sendo ampliada, na medida que a gente estuda, nós vamos nos localizando melhor na atual existência. Principalmente quando a gente vai falar um pouco desse tema da noite sobre o que é o amor. A gente fala tanto em amor, essa palavra está sempre sendo cogitada em todos os lugares da sociedade. Mas eu vejo uma necessidade muito grande diante do que a espiritualidade traz para nós sobre o amor, enquanto sentimento, enquanto atitude, para que no nosso local, para que no nosso ponto de evolução, a gente possa entrar para dentro de nós mesmos e avaliar qual o tipo de sentimento que realmente nos sustenta nas relações sociais que nós, espíritos reencarnantes, estamos fazendo no atual momento. É fundamental a gente fazer esse processo introspectivo porque, em muitas situações, se a gente não reflete, se a gente não pensa, nós vamos criando relações, falando do amor como se tivéssemos muita propriedade, muito conhecimento de causa e, às vezes, a gente passa a vida amando, entre aspas, e aí desencarna e vai para o plano espiritual, aí a espiritualidade vai chegar e falar com a gente, olha, você vai ter que voltar com aqueles que você estava com eles. Mas por que? Eu amei tanto? Não. Você não amou, você tolerou, você viveu com eles, mas não aprendeu ainda a amar. Aí a gente reencarna novamente, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala que a reencarnação é o ponto-chave para o aprendizado do amor, a gente reencarna, volta com a mesma esposa, volta com o mesmo marido, na mesma família, com as mesmas dificuldades, porque achava que amava. Então é importante a gente se localizar. Então é isso que é o nosso objetivo da noite, para um pouco agora, diminui um pouco a capacidade racional de analisar situações que elas são de ordem emocional, porque as situações na vida que você tem que utilizar, é o sentimento, é o coração, é sentir, nem tanto o intelecto, o intelecto não trabalha com o sentimento. Às vezes nós somos muito movidos pela relação, pelo racional, pela inteligência, e esquece de sentir a vida, esquece de sentir felicidade, esquece de sentir alegria, a gente racionaliza tudo e sai achando que amou como deveria. Então é nesse sentido que eu fico analisando a importância da gente buscar compreender o que a espiritualidade fala a respeito de um sentimento tão profundo, não é? E que às vezes a gente o vivencia de formas tão equivocadas. E tem um capítulo inteiro que ele está denominado de lei do amor, trazido pelo Espírito de verdade, onde nesse capítulo mostra que toda a doutrina, toda a mensagem de Jesus, ela foi vivenciada por esse sentimento. Jesus não precisava de viver o amor, ele já era o amor encarnado. Ele não precisava de falar de amor, não. As atitudes dele, as ações que ele praticava, ele não excluía ninguém. Se você pegar todos os evangelistas, naquilo que eles trazem para nós, nas narrativas da vivência de Jesus, em momento algum houve uma exclusão sequer. Em momento algum Jesus trabalhou, ou tratou alguém de uma forma diferenciada. Porque o que ele trazia no coração, irradiava independente da pessoa, independente do que ela era socialmente, independente do nível evolutivo que ela se encontra. Então a gente vai ver um espetáculo, de um exemplo fantástico, trazido por Jesus, essa mensagem grandiosa, que hoje nós estamos vendo através da doutrina dos Espíritos, conforme eu disse, para nós educarmos o nosso campo do sentimento, para nós educarmos o campo da racionalidade, e dessa forma nós entendermos que ponto da evolução que nós nos encontramos. Porque eu penso que para a gente caminhar na Terra, a gente tem que entender o que a gente está fazendo aqui. A gente precisa compreender o que a gente veio fazer. No livro dos Espíritos fala que todos nós temos uma missão. E quando a gente cumpre essa missão, a gente vai e retorna para a nossa morada. Mas será que nós estamos dando conta dessa missão? Será que as nossas reflexões diárias estão em dia? Para saber se realmente nós estamos atendendo aquilo que a vida solicita de cada um de nós, dentro de um planejamento reencarnatório, que nós mesmos construímos com a ajuda da espiritualidade? Porque grande parte daquilo que nós estamos atravessando, na nossa vida atual, eu diria que 90% foram nós que pedimos. Não foi Jesus que falou para a gente passar, não foi a espiritualidade que sugeriu, não. O planejamento reencarnatório, ele está na consciência de cada um. Aquilo que a gente está vivenciando, aquele grau de felicidade ou infelicidade relativa que a gente traz, é a nossa própria história. E a gente precisa de assumir isso, e aproveitar a oportunidade da busca do conhecimento, para tentar construir essa história um pouco melhor. E nós vamos vendo então Jesus, falar do amor em vários aspectos, dentro das mensagens divinas que ele trouxe, uma das mais conhecidas, e que é uma das mais profundas, eu diria que seria a coluna vertebral da mensagem de Jesus à humanidade. Ele trouxe para todos nós um mandamento pouco compreendido e menos vivenciado ainda. Amai a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Nós vamos trabalhar um pouco a profundidade dessa mensagem, mas olha o amor falado ali, e destinado para toda a humanidade. Essas duas máximas que aparecem, eu diria que são assim, a base da mensagem crística, e a partir delas Jesus vem falando, para nós podermos amar os nossos inimigos, não é? Essa segunda também, fazei pelo próximo, o que gostarias que fizesse por você. Essa mensagem, ela na história do pensamento, ela é uma das frases que mais conseguiu, colocar uma forma de vivência, um tratado moral social, que se a gente vivesse na sociedade mundial, tudo daria certo. Com tamanha simplicidade. Olha o que eles dizem. Para você fazer pelo outro, aquilo que você gostaria que alguém fizesse por você, se você estivesse na outra situação dele. Se alguém bater na sua porta, faça por ele, aquilo que você gostaria, que ele te fizesse, se vocês estivessem em situações diferentes. Depois foi estudada por um grande filósofo, que era Kant, ele colocou isso como imperativo categórico, ele falava que todo mundo, deveria seguir isso como uma norma, uma lei maior. Mas na verdade, até hoje a gente não entendeu ainda, o que que é o amor, na sua totalidade. E aí a gente entra para a doutrina espírita e percebe que é lei de Deus. Amar é Deus, melhor, amar é lei divina, é lei natural. A gente acha que é escolha. A gente acha que é opção, né? Ah, eu amo, mas assim, eu não quero amar fulano, quero amar fulano, porque ele pensa igual a mim. A gente faz escolhas em matéria de amor. Mas porque nós não entendemos que o amor é lei de Deus. Enquanto a gente não aprender a amar, a gente não sai desse mundo. Enquanto a gente não aprender a amar, nós não vamos deixar de reencarnar. E muito menos ir para um mundo melhor. Porque já é do conhecimento de todos que existem mundos mais adiantados, mundos mais felizes, mas a tônica para a gente poder penetrar e conviver nessa sociedade de mundos mais adiantados do que o nosso, é saber realmente amar com desprendimento. É amar de uma forma incondicional a quem quer que seja. Olha a distância que a gente está ainda dessa vivência, né? Porque na verdade, a gente vai aprender com a doutrina dos Espíritos que amar não é apenas um sentimento, ele é uma ação, ele é uma atitude que a gente precisa de colocar em prática, no dia a dia, aonde você está reencarnado. e começa de uma grande oficina que é um desafio, família. É fácil amar na família, não é? Eu tenho certeza que não, a gente sabe que não é. Não é? Mas é ali que tudo começa. Não adianta a gente tentar amar a sociedade, não adianta a gente tentar amar o mundo, se não aprendemos a exercitar o coração nas quatro paredes. E normalmente com os desafios que a gente precisa, porque eles estão nas nossas histórias reencarnatórias. Na vida não existe nenhum tipo de acaso. Você está ali, você está com quatro pessoas difíceis, cinco pessoas difíceis, ou quatro pessoas maravilhosas, é aquilo que você precisa nesse momento. Porque se não fosse uma proposta reencarnatória sua, você estaria nascendo em outro grupo social, em outra família, em família do seu amigo, mas a vida não é assim. Ela não erra. Então é bonito, está vendo? A proposta consoladora, ela situa cada um, entendendo uma realidade espiritual, que ela é comum a todos. Olha que beleza do Evangelho, da ciência e da filosofia, que estão nos textos evangélicos. Sem a gente também ter aquele engano de confundir o Espiritismo como uma religião. Porque nós não podemos buscar no Espiritismo uma religião. A gente trabalha com o Evangelho, mas o Evangelho é ciência. O Evangelho é filosofia de vida. E aí, quando a gente compreende o peso, o embasamento dessa ciência e dessa filosofia, é que nós vamos então compreender que a nossa consequência é de ordem religiosa. Porque na medida que a gente adquire uma compreensão maior acerca da nossa existência, acerca da vida, acerca de Deus, então nós nos ligamos de forma muito mais consciente ao Criador. Então eu diria que todos nós que estamos começando a degustar das páginas belas e profundas da doutrina espírita, nós estamos tendo um convite. É um convite a fazer um processo de renovação. Uma renovação que vai nos conduzir nessa reencarnação e tomemos, que possa nos conduzir nas próximas também. Mas uma renovação que começa na nossa forma de pensar, uma renovação que começa na nossa forma de sentir, e aí, lá no pensamento, modifica as nossas ações. A gente começa a pensar diferente, mas os nossos atos, eles vão começando depois a fazer diferença na nossa vida pessoal, na vida social. Então a gente vai buscando sempre esse modelo, que é Jesus, que nos pediu para amar os nossos inimigos. Olha que coisa contraditória, né? Amar aqueles que nos provocam, aqueles que nos caluniam. Esse é o princípio da grande lição de amor. Olha, amar os vossos inimigos, bendizeis os que falam mal da gente, os que nos maldizem, fazeis o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. É muita sabedoria, é tanta sabedoria que a gente até não concorda, porque em muitas mensagens de Jesus, a gente não entendeu a lógica, o raciocínio desse curso integral de relações humanas que o Evangelho apresenta para nós, não é? Então é de tanto confundir as questões voltadas para o plano do sentimento, para o plano do amor, que a gente começa a viver relações que nem sempre a gente tem segurança do que vai no nosso coração. Aí Jesus apresenta para nós um modelo, um caminho, não é? E aí a gente começa a direcionar a nossa vida acertando mais no plano da emoção, acertando mais no plano psicológico das nossas ações. E eu acho uma frase fantástica que está lá em Mateus, no capítulo 9, quando ele fala assim, olha, não são, não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Olha o amor que Jesus tem pela humanidade, o amor de fato, porque ele abraça a humanidade e principalmente aqueles que estão enfermos da alma. E nisso eu vejo assim, a totalidade da humanidade, porque todos nós somos enfermos. Nessa curvatura, nesse momento de transição que nós estamos atravessando, onde nós estamos passando por um processo de mudança, de transformação a nível de planeta, nós estamos percebendo as nossas enfermidades e nos adaptar a mudanças e transformações tão amplas, não é? Para esse planeta de regeneração, onde nós estamos sendo visitados, aonde existem as nossas enfermidades, aonde existem os nossos apegos. Então, Jesus apresenta, olha, não são os sãos que precisam de médicos, mas são os enfermos, somos nós que temos as nossas enfermidades físicas, que temos as nossas enfermidades biológicas, emocionais. Nós estamos tendo um momento oportuno para nos conhecer diante dos conflitos, para que a gente vença a acomodação, para que a gente entre nessa dinâmica do progresso, da evolução, porque nós somos criados pelo amor e pela vontade divina para podermos crescer. E sempre que nós paramos a caminhada, isso nos traz complicações, isso nos traz desequilíbrios graves, além do tempo perdido que nós deixamos de aproveitar. A partir das oportunidades divinas que nós temos todos os dias, não é? Então, veja bem, tem um ponto importante no Evangelho segundo o Espiritismo, que nós vamos começar a entender um pouco a qualidade das relações sociais que nós vamos desenvolvendo no dia a dia. Todos nós temos a necessidade da vida social, por quê? Existem leis divinas que nos falam isso. O universo, a vida na Terra, ela não é solta, ela nada está ao léu. Existem leis criadas por Deus no sentido de fazer com que o universo cósmico, todo ele, ou seja, na sua totalidade, ele caminha para a finalidade pela qual foi criado, evolução. E nós, assim como os seres também inorgânicos, os seres que não têm inteligência ainda, também atendemos a essas leis e a lei da sociedade é uma delas. a gente precisa de viver em sociedade, adaptar a convivência com as diferenças, adaptar a fortalecer os laços afetivos com quem já tem mais adiantado. Então, enfim, são leis divinas e a lei da sociedade é uma delas. A lei de amor também é uma delas, a mais importante de todas elas, nos diz o Espírito da Verdade. E aí, nas relações que a gente vai desenvolvendo no dia a dia, umas inconsequentes, outras mais conscientes, umas a gente pensa menos, a gente é atraído por determinadas coisas que não têm nada a ver pelo sentimento, mas isso de certa forma vai tecendo as relações sociais que a gente desenvolve no seio da família ou para quem vai constituir uma família, para os agrupamentos onde a gente trabalha, nos ambientes familiares, nos ambientes de trabalho, a gente vai criando teias de relações sociais. Agora, observa o que que o Espírito de Verdade vem nos alertar sobre um ponto importantíssimo. Ele fala o seguinte, quantas uniões infelizes porque são de interesse calculado ou de vaidade com as quais o coração nada tem. Isso expressa em grande parte muitas qualidades das relações sociais que a gente desenvolve no dia a dia, sem que o sentimento faça parte, sem que o coração faça parte. Eu vejo muito aquilo levado também para o lado das relações conjugais, das uniões, dos matrimônios que a gente estabelece no dia a dia. Aí o Espírito de Verdade fala assim, as uniões são infelizes porque o coração não fez parte. Outros interesses sequer, vários interesses, mas o coração não tomou parte. Aqueles dois que se consorciam pelo amor, entre aspas, eles não perguntaram para si mesmo que tipo de sentimento estava dentro do coração no momento que aceitam caminhar juntos. e esse é um dos grandes paradigmas da humanidade atual. É a dificuldade que nós temos de termos relacionamentos prolongados. Os relacionamentos nossos, seja com a esposa, seja com o marido, os nossos relacionamentos familiares também, na grande maioria, eles são de curta duração. A gente não consegue ter relacionamentos mais prolongados. É uma característica da humanidade atual, infelizmente, mas porque deixaram de lado o coração e nós somos movidos por uma gama de interesses que nada tem a ver com amor, nada tem a ver com sentimento e vamos ludibriados por nossa própria permissão e vivemos, às vezes, uniões extremamente infelizes. Conforme fala o Espírito de Verdade no capítulo 5, na parte que fala bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados aqueles que sofrem, não consultaram o coração. Aí essas uniões infelizes, elas vão durar dois meses, três meses, quando vêm as dificuldades, o que acontece na sua grande maioria? Se separam. O coração não fez parte desse consentimento. E isso resume em grande parte a natureza das relações que nós temos na atualidade, porque nós confundimos muito o que são uniões feitas pelo amor. Nós confundimos muito o que são uniões feitas por sentimentos verdadeiros. Por isso que eu vejo a doutrina espírita como uma forma de renovação, um tratado social sobre as relações humanas, que a gente vai criando na Terra por uma falta de observância, a gente não é feliz com todas as relações que a gente constrói. O amor, ele é muito confundido com excesso de proteção, super proteção. Isso acontece muito nas relações familiares, quando um pai quer super proteger um filho, uma mãe também quer dar um carinho excessivo para um filho, mas às vezes espera que o filho cresça e ele se sente abafado no seu processo de autonomia. Se a gente compreender o que é o amor, o amor está ligado por um processo de autonomia, de construção da liberdade. Aí a gente vai perceber, porque Gibran falava que os nossos filhos eles não são nossos filhos, eles são filhos do mundo. Mas a super proteção é uma visão equivocada do amor, não é amor. Nós entendemos também às vezes que o amor ele é um sentimento doentio e convivemos na sociedade com determinadas dependências emocionais, dependências afetivas, muito confundido com o amor. Há criaturas que não podem nem pensar sobre a morte física do companheiro que está do lado, ou de um filho, ou de uma mãe, não pode nem imaginar, a gente acha que a morte vai acontecer só do outro lado do muro, com o vizinho, outras pessoas distantes, mas um dia vai acontecer com a gente, um dia a gente vai ver pessoas partirem que não são nossas, para a nossa pátria verdadeira e que tipo de sentimento foi trabalhado na relação para com elas. O amor não cria dependências, o amor não deve criar essa dependência afetiva, se existe uma dependência é porque nós não estamos entendendo direito o que esse sentimento reverte em nós. Sentimento de posse também é uma outra parte, é um outro engano, um equívoco muito grande quando a gente vive achando que as pessoas nos pertencem. Até as terminologias que a gente utiliza no mundo atual são assim, é o meu marido, é a minha esposa, é o meu filho. A mesma denominação que nós utilizamos no plano dos objetos são os sentimentos de posse inconscientes e a gente não quer perder o que é meu. Eu falo meu carro com a mesma tonalidade que eu falo a minha esposa, eu falo a minha casa com a mesma tonalidade e volume que eu falo o meu filho. Olha o sentimento de posse, isso não é amor. Pode ser super proteção, pode ser dependência afetiva também junto, mas não tem nada a ver com o amor que a doutrina dos espíritos nos ensina. Porque amor é comportamento, é um sentimento mais amadurecido, não é? As paixões doentias, hoje se mata pelo amor e na lei às vezes você até aceita, alguém que matou pelo amor, ele chega lá e fala que matou em legítima defesa por causa do sofrimento, ele fica inocente. Isso é paixão, não passa nem por perto do amor. As satisfações de desejos também são muito confundidos com o amor. Quantas relações hoje na vida social elas são feitas, mas a gente acredita que quer aquela pessoa perto, mas ali existe uma relação de desejo, uma relação de condições, de interesses. A sociedade de hoje ela planeja de uma forma muito legítima amizades extremamente interessadas. Ah, eu quero ser amigo de fulano de tal na medida que eu precisar dele, ele vai me amparar. Estamos caminhando no sentido incorreto para entender o que é amor. amor é de uma ação, mas sem condição. Jesus fazia isso com muita propriedade. Obsessões, as próprias obsessões elas começam, obsessões espirituais, elas começam a ser originadas no plano material. Quando eu obsidi o encarnado, a pessoa sai, eu quero saber onde que ela vai, que hora que ela volta, o que que está fazendo, com quem que está. Isso é um processo obsessivo. André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, cita inúmeros casos onde ele fala que são processos de simbioses psíquicas, porque aquela pessoa que está sendo obsediada pelo seu companheiro, pelo seu amor, doentio, ela não tem vontade. Ela perde a vontade, ela perde a liberdade de ação e perde a vontade até de pensar por si mesma. São processos espirituais que são narrados por André Luiz e que fazem parte do mundo moderno. A gente vivencia isso, né? Relacionamentos também feitos pela culpa, pelos remorsos, né? Ah, eu tenho que conviver com tal pessoa porque eu prejudiquei demais. Isso também está longe do amor. Interesses diversos, né? Interesses físicos, interesses financeiros, isso existe com muita facilidade na sociedade. E vinculações descartáveis, né? É aquilo que a gente começou falando no início. A gente convive com a pessoa quando a gente enjoou dela, a gente descarta. Há um filósofo da sociedade moderna chamado Gilles Limpovertis, que é um alemão que ele fala muito que uma das grandes características da sociedade agora é fazer as pessoas descartáveis. É o amigo que a gente não interessa mais. Ah, não, você está com raiva de mim? Eu vou procurar outro. E perdemos a amizade, né? É um parente que a gente deixou de conversar por uma falta de desentendimento. Não, eu tenho quantos parentes, eu tenho muitos amigos, eu tenho muitos tios ainda que eu posso conversar. Esse aí eu perdi. é como se a gente faz com os corpos descartáveis, os produtos descartáveis que nos movem na vida moderna, né? Em busca da praticidade, a gente esquece de trabalhar e elaborar sentimentos. Então é muito bom a gente pensar sobre isso quando realmente a gente vai falar do amor. E o que é o amor segundo o Espiritismo? A gente vai ver num capítulo inteiro quando vai falar da lei de amor, que o amor enquanto atitude é algo que a gente começa a trabalhar no plano do coração, mas ele reflete ações de extrema sabedoria, ações que nos promovem a compreender a elaboração e a sublimação desse sentimento. Quando eu desenvolvi uma leitura em cima deste capítulo no nosso grupo de estudos, eu entendi que às vezes nós não compreendemos tanto o amor, mas nós já vivemos níveis agradáveis desse sentimento. porque vai me dizer que entre mãe e filho não existe amor? Existe. E eu vejo assim que entre pai, mãe e filho, ali começa um princípio de um amor mesmo, verdadeiro, um amor de renúncia. Porque o pai e a mãe, eles renunciam determinadas situações para o filho e se sentem felizes, recebem troca na medida que eles renunciam. Sim, é um amor sábio, mas é o princípio do amor divino. Leão Denis fala que o amor, ele é uma força, é uma energia cósmica, tamanha, que ele une desde as moléculas do nosso corpo físico até a órbita dos planetas do infinito. Amor é energia. Então, olha, o que o Espírito da Verdade coloca? Que o amor, ele está muito ligado a ser leal, a lealdade daquilo que você professa, a lealdade daquilo que você acredita. Parece que não tem nada a ver, mas a lealdade aos seus princípios, a lealdade à sua vida, a lealdade ao processo reencarnatório que todos nós recebemos gratuitamente, é um caminho para a compreensão do amor. Coloca também o Espírito de Verdade que o amor, ele é probo, ele tem essa autenticidade nas coisas que a gente faz, ele busca fazer com que a partir desse sentimento, experimentado até em pequena escala, que a gente busque cada vez mais a sermos mais autênticos diante daquilo que a gente acredita. Emmanuel, no livro Pão Nosso, fala muito das máscaras sociais. A gente vive em sociedade, mas coloca várias marcas para a gente poder dar certo na vida social, poder ser bem aceito, mas a gente não é feliz com essas máscaras que a gente veste. Papéis sociais são umas coisas, mas as máscaras sociais é sempre mostrar aquilo que a gente não é na nossa integridade. E o amor, a gente tem que ser probo, a gente precisa de ser autêntico, consciente para fazer aos outros o que se quereria para si mesmo. Então, está vendo cada vez mais essas ações que o Espírito de Verdade nos fala, é importante que o coração esteja presente. Eu acho fundamental a gente começar a sentir as coisas, a sentir as ações, a sentir tudo aquilo que a gente faz, o trabalho que a gente faz, coloca o coração naquilo, aí nós estamos evoluindo. Coloca o amor naquilo que você trabalha, naquilo que você pratica, naquilo que você cria. Aquilo está fazendo você se tornar melhor, mas não trabalha apenas o racional. O racional nos desenvolve intelectualmente, que também é uma das asas da evolução, mas nós temos ainda um diferencial muito grande no plano do sentimento, porque existem muitas situações intensas e maravilhosas da vida que a gente esquece de sentir, que a gente esquece de sorrir, de ser feliz. E isso é importante, porque são caminhos para a gente adentrar e sublimar os planos do sentimento para a gente chegar à razão. E a razão é a busca do amor, do verdadeiro amor. Kardec fala que não o amor como nós vivemos, porque Kardec percebe muito mais que as nossas relações são muito enfermas no plano do sentimento. Por isso que confundimos paixão com amor. Se a gente soubesse entender na íntegra o que que esses sentimentos nos movem, que eles estão conectados diretamente à evolução, a gente não sofreria por amor. Uma grande parte do processo da maturidade emocional que nós estamos construindo, a gente sofre por paixão. Amor é libertador, amor não escraviza. O amor é benigno, conforme fala o Renato Russo, né? Ele nos ajuda a crescer, ele não nos trava no crescimento. Procurar ao redor de si o sentimento íntimo de todas as dores que oprimem vossos irmãos para eles levar a abrandamento. Olha que interessante, quando a gente começa a nos compenetrar, quando a gente começa a sentir no coração, na nossa essência emocional, o sofrimento alheio, a gente percebe que nós podemos ser úteis para abrandar aquele momento penoso do amigo. Estamos caminhando no sentido da compreensão e da vivência do amor. E o amor na visão espírita também, segundo o Espírito de verdade, coloca para nós que amar é considerar a grande família humana como sua. Um dia vós a encontrareis em mundos mais avançados. Aqui, isso aqui é uma família, a gente se acha estranho, mas se a gente compreender o que é Deus, inteligência suprema, causa a primeira de todas as coisas, todos nós temos o selo divino em igualdade. O amor em determinadas parcelas, ele está no coração de cada um de nós. É a presença divina no ser humano. É isso que nos move ao processo da evolução que a gente tanto busca e que vai continuar buscando através das várias encarnações sucessivas, para a gente aprender esse dever de casa que ele está atrasado, que é realmente amar aquele. Seja ele católico, seja ele evangélico, não importa, seja ele ateu, seja quem for, as escolhas que ele faz na vida, não exclui ele de ser o nosso irmão em Deus. E isso a gente precisa de vivenciar. Cada vez mais, os grupos sociais, os guetos, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, eles precisam de serem quebrados, porque o momento que nós estamos vivendo é o momento de uma harmonia universal, onde a responsabilidade de uma sociedade melhor, ele está no coração de cada um. Então, quando eu ajudo o outro a melhorar na vida dele, eu estou ajudando a nossa sociedade. Quando eu contribuo para que o outro seja mais feliz, aquilo pela relação da lei de causa e efeito, aquilo volta para mim e a ação da minha capacidade de amar. Porque quem não faz nada em prol do outro, não entendeu o que é amar. Aquele que não move nada para trabalhar a felicidade alheia, ele ainda está se fechando para compreender determinados sentimentos interiores, cuja responsabilidade guarda uma relação direta com Deus, guarda uma relação direta com a própria evolução. Então, todos aqueles que estão na nossa sociedade são membros de uma mesma família. Aí a gente pergunta na nossa pequenez, para que tanta discriminação no mundo atual? Para que tanto preconceito? Para que tantas guerras insuladas, se a mensagem de Jesus ela vai contra tudo isso, a sociedade ainda está muito pequena para compreender a essencialidade do Evangelho como uma obra educativa que vai sendo construída. Não podeis recusar aos vossos irmãos o que Deus vos deu livremente. Aquilo que foi dado para você de forma gratuita, espalha. Aquilo que foi dado a você por Deus, aquilo não é só para você, porque aí nós estamos trabalhando, é o egoísmo, não é o amor, a inteligência, a sabedoria, a capacidade de abrandar a dor alheia, o sofrimento do outro, seja quem ele quer que seja, essa luz que a gente já recebeu foi dada para nós gratuitamente. Então quando eu percebo o sofrimento alheio, que eu não fique de braços cruzados, porque eu estou perdendo uma oportunidade de ampliar a minha capacidade de sentir o outro e de viver o amor nas suas várias interpretações. a todos os sofrimentos, dai, pois, uma palavra de esperança, dai a eles uma palavra de apoio a fim de que sejais todo amor, todo justiça. Não é? A gente, às vezes, na vida social, a gente passa grandes períodos da nossa vida sem auxiliar quem quer que seja. E todos nós temos oportunidades todos os dias. Aí um dia você casa, tem um filho, aí você começa a sentir a necessidade de renunciar, a necessidade de amar. Mas olha, o tempo que você perdeu para perceber que aquela mesma atitude emocional que você tinha que ter com o seu filho, é a atitude que você tinha que ter também com aqueles que cruzaram o seu caminho um dia. Gente, eu fico observando Jesus, Jesus não perdia a oportunidade de levar esperança aos desalentados. Em momento algum, nós temos uma ópera magnífica que é o Sermão da Montanha, na narração de Humberto de Campos no livro Boa Nova, quando Jesus foi ao monte para trabalhar as bem-aventuranças, toda a clientela, todo o telespectador que estavam ouvindo ali eram prostitutas, eram pessoas de má vida, eram crianças em fase terminal. E Jesus, naquele halo de doação, porque ele e o pai eram só em matéria de sentimento, ele doava as emanações de energia para aquelas pessoas. E quando Jesus terminou o discurso da Bens-Aventuranças, toda aquela comunidade excluída socialmente porque eram pessoas defeituosas, eram pessoas enfermas para a sociedade, por isso elas eram excluídas, eles desciam do monte alegres, com sorrisos da alma, verdadeiros, porque Jesus promoveu todos. Porque Jesus soube transmitir a energia do amor a todas aquelas criaturas sem desigualdade. Isso é fabuloso a gente perceber isso, e observar a distância que às vezes a gente está socialmente dessas pequenas ações. E a gente vai ver então, olha, como que esse sentimento se desenvolve? Se às vezes ainda não temos essa compreensão da vivência do amor, ou se às vezes não sentimos ela numa intensidade tão consciente conforme operava Jesus, a gente percebe que existe uma caminhada. Nós já estamos num plano interessante do sentimento, mas começou nos instintos. no próprio Evangelho segundo o Espiritismo nós vamos observar o Espírito de verdade falar que no início nós vivemos apenas instintos, nós éramos instintos, depois com o tempo o próprio Espírito ele vai começando a partir das vivências, a partir das tribulações ele vai vivendo sensações. Então a gente sai do instinto, a gente vive sensações e logo após a gente entra então na dimensão do sentimento. Mas nós não podemos parar por aí, não basta sentir não, até Emmanuel fala no livro Seifa de Luz que diante do sentimento e da dor não basta sentir o sofrimento não, é preciso sair da situação do sofrimento, porque o sofrimento e a dor como contingentes da nossa existência são instrumentos que vieram para nos ajudar a evoluir, a gente tem que entender o que o sofrimento quer conosco, a gente tem que entender o que a dor quer nos ensinar. Emmanuel fala com muita categoria, não basta sofrer, é preciso aprender com esse dispositivo, porque senão a gente vai ficar só sofrendo, aí a gente para de evoluir, fica na reclamação, aí a reclamação acaba um pouquinho e a gente acomoda, o ser humano ele está muito mais próximo do ponto de partida do que do ponto de chegada, então basta a situação ficar um pouco mais tranquila, a gente esquecer aquela dor, a gente dá uma acomodada, aí vai ter que vir uma outra alfinetada para poder fazer a gente crescer, porque a gente não deu o salto que a gente precisava, então é tão interessante nessa visão que a gente vai ver com o Jona de Ângeles, que fala da relação da psicologia interpessoal, a gente vai ver com o próprio amigo Emmanuel, quando ele vai falar que a gente tem que aprender a dar as respostas para a vida diante das situações que a gente é enfrentado, uma doença não vem por acaso, alguma coisa ela quer ensinar para nós, uma enfermidade emocional, uma ansiedade no mundo moderno, tem alguma coisa que ela quer te ensinar, nem que seja controlá-la, nem que seja administrá-la, tem muita gente que fala para a gente assim, a gente encontra nas escolas, fala assim, como é que eu vou trabalhar a ansiedade? Olha, você está ansioso, então controla, porque se você está ansioso, você não vai viver bem, aquilo causa um rebuliço no nosso dia a dia, não é? As 24 horas parece que são uma semana, e a gente é doido para chegar à noite, quando chega à noite a gente não dorme, por causa da ansiedade, e a gente se mata pela ansiedade, mas não entender o que ela está vindo a gente, é para a gente poder administrá-la com sabedoria, então a doença vem até nós, entenda o que ela quer te ensinar, o sofrimento vem até nós, entenda o que ele quer também te auxiliar, são processos de despertamento, mas quem evolui somos nós, não é a dor que evolui, não é o sofrimento, é a gente que aprende, e aí a gente começa a viver o plano do sentimento, porque nós temos opções para poder evoluir, o sofrimento nos ajuda a crescer também, mas o amor é o caminho mais fácil, o caminho do sentimento sublimado nos leva à sabedoria, a entender que a revolta perante a vida, não edifica, não edifica, então quando a gente pensa no sentimento que a dor nos proporciona, a gente reflete, tenta sair dessa situação, a gente busca capacidades, que a gente desconhecia antes, e percebemos que nós somos grandes, e temos potencial para sair das situações que nós enfrentamos, não é? E aí os sentimentos, na medida que eles passam a ser mais instruídos e purificados, a gente está sublimando os sentimentos, no livro dos espíritos fala que até a paixão ela pode nos mover para a evolução, mas é como se fosse um cavalo alado, se a gente deixa ser guiado pelas paixões ou por esse cavalo alado, com certeza teremos grandes desastres, mas se a gente aprende a controlar as paixões, a gente sublima o sentimento, e está caminhando para entender o que é o amor, e quando a gente adentra os portais do amor, de forma incondicional, de forma sublimada, nós estamos entrando no plano da razão, há uma caminhada muito grande para a gente fazer, e essa caminhada na verdade, ela começou lá no reino mineral, Leão Deni no livro O Problema do Ser do Destino da Dor e Emmanuel também no livro A Caminho da Luz, vai falar muito que essa energia inteligente que hoje está aí, enquanto individualidade, habitando esse corpo que somos todos nós, esse espírito que somos todos nós, ele começou lá no reino mineral, ele era energia, ele era pulsação, essa energia espiritual que hoje pensa, que hoje sente, que escolhe, que sabe construir o seu próprio projeto de vida, essa energia espiritual, nos milênios dos séculos e séculos, ela era um princípio inteligente, ela era energia, aí ela vai passando, ela vai evoluindo séculos e séculos, ela adentra o reino vegetal, adentra o reino animal, e depois, enquanto espírito inteligente, ela começa a fazer parte do reino ominal, nós fizemos essa caminhada, para a gente chegar aqui e começar a pensar, analisar as coisas, conhecer o mundo, dar nome ao mundo, relacionar socialmente, isso é resultado de milênios, de séculos, de séculos, o nosso compromisso é chegarmos à condição de anjos, nós saímos do mineral enquanto energia, agora estamos no campo da inteligência e da razão, mas nós ainda temos um longo caminho a fazer, esse processo reencarnatório, ele é purificador, porque ele vai fazendo com que nós espíritos, nós vamos perdendo as nossas mazelas, as nossas dificuldades, as nossas grossas escamas, e vamos transformando as nossas paixões em sentimentos sublimados, né, uns através do consentimento do coração, outros pelo sofrimento, conforme nós mesmos falamos, mas o nosso compromisso é chegarmos à condição de anjo um dia, e aí a gente vai ver em Leandrini ele falar sobre esse princípio espiritual de uma forma magnífica, olha só, o princípio espiritual é criado simples e ignorante, há milênios e milênios de séculos nós não tínhamos nenhum reflexo de inteligência, a gente habitava nos reinos mais primitivos da terra, estávamos no plano mineral, até então começarmos a termos essa promoção do tempo, dos séculos e séculos, essa energia foi sublimando, ela começa a fazer parte do reino mineral, depois o vegetal e do animal, hoje a gente conquista algo que é chamado individualidade, individualidade é o resultado de todo esse processo que o espírito atravessou, mas é importante a gente conhecer essa genealogia, porque nós não nascemos hoje, nós não começamos esse projeto de sentir, de pensar, de agir, nós somos um projeto criado por Deus muito bem sucedido, de uma forma genial, e agora estamos aí no momento do despertar da inteligência, acreditando então que a partir das oportunidades que nós vamos tendo na vida, que a inteligência possa nos conduzir ao crescimento do senso moral, que é uma das grandes conquistas e realidades do ser espiritual, a Jona de Angeles também fala dessa caminhada que nós fizemos até chegarmos nesse ponto da inteligência e também nesse campo do sentimento que nós estamos adentrando hoje, manifestando em sono profundo nos minerais, através de milhões de milênios, germina mediante processo de modificação estrutural, transferindo-se para o reino vegetal. Olha a sabedoria do filósofo Leão Denis conterrâneo de Allan Kardec, ele expressava a nossa caminhada milenar através de pequenas frases, ele falava que o ser espiritual ele dorme no mineral, ele sonha no vegetal, se agita no animal e desperta no ominal. E ainda temos que chegar ao reino angelical, né? Emmanuel, no livro O Consolador, na questão 79, ele fala o seguinte também sobre a nossa caminhada, o mineral é a tração. Essa mesma tração sublimada que hoje nós temos pelas pessoas, pelas coisas, é uma herança que a gente adquiriu lá no reino mineral, onde éramos ainda energia, o vegetal, no vegetal nós começamos a ter um pouco de sensação, a sensação que hoje nós temos em potencial e muitas das vezes nós nos ligamos às pessoas por causa de sensações e não por causa de sentimentos. Ainda temos essas tendências, né? O animal é instinto, o instinto que nós trazemos são heranças que nós tivemos agregando no reino animal, e que são essenciais porque são dos instintos que nós temos os nossos reflexos mais imediatos, né? Então, olha a evolução espiritual, nós somos o resultado dessa caminhada milenar no tempo, no espaço e nas condições estruturais que foram criadas pelo amor de Deus, porque a vontade divina é o amor, por isso que ele nos criou, para atingir uma única meta, evolução. Nós podemos ser diferentes nas nossas formas de pensar, podemos ser diferentes nas nossas formas de agir, nas nossas formas de escolher as questões que nos aparecem na vida pessoal, mas há uma finalidade escrita na consciência de todos nós, que chama evolução. Todos nós entendemos que o sentido da vida é esse, e aí a gente percebe que nós não estamos aqui a passeio, a gente não veio para criar situações cada vez mais complicadas, mas para nos desembaraçar de uma história que muitas das vezes traz consigo dramas e situações extremamente conflituosas, aí a vida nos devolve de uma forma muito sábia, porque a vida é um processo muito inteligente, a gente às vezes nem capta a beleza e a inteligência que está por trás dos fatos das 24 horas do dia, mas tudo o que acontece na sua vida tem um princípio inteligente, porque a reencarnação é um princípio inteligente criado por Deus, e se Deus é a inteligência perfeita, então tudo o que acontece para você é para o seu aprendizado, se você sofre com a situação que te visita é porque não aprendeu ainda, se você se sai bem é porque já é um aprendizado conquistado, isso é reencarnação, é sábio demais, amar a reencarnação é amar a Deus, porque é um presente dado a Ele para cada um de nós, então vejamos bem, como que o Espírito de Verdade nos orienta para que a gente possa estar cada vez mais, trabalhar esse plano do sentimento para compreender melhor o que é a fileira do amor no nosso coração, várias práticas podem nos fazer a experimentar sentimentos ligados com esse processo de purificação espiritual que todos nós estamos atravessando na existência, como por exemplo a prática da caridade, e não é à toa que a gente vai ver no Evangelho segundo o Espiritismo quando nos coloca Kardec que fora da caridade não há salvação, a gente se salva pelo bem que a gente pratica ao outro, ao próximo, quem quer que ele seja, a vivência da humildade, é fundamental, porque se a gente for analisar, 90% das situações que nós sofremos na vida é porque nós estamos sendo visitados no campo do orgulho e a gente não quer ceder, eu não acredito que pelo menos metade do dia das ações que a gente pratica a gente consegue ser humilde, porque eu digo que na maioria das vezes quem predomina é a vaidade, é o orgulho próprio, aí eu termino uma relação porque aquela pessoa me feriu, me feriu não foi você, feriu o seu orgulho próprio, a gente até pergunta assim, olha, mas quem é ele para falar de mim? Olha como que eu me coloco no patamar que eu não quero que ninguém fale mal de mim, quem é ele para fazer isto? Como se eu já fosse um anjo, mas que eu não necessitasse mais dos corretivos, do exercício da humildade, do perdão, por isso que o perdão é muito bonito quando a gente percebe que a gente está errado e chega para a pessoa e fala assim, olha, me desculpe, estou sofrendo porque errei com você, olha a humildade, isso faz crescer, a gente está trabalhando o coração nessas situações, mas o egoísmo está te puxando para trás, oi, larga esse cara, mexe com essa menina, não, você não precisa deles, vaidade pura, isso não tem nada a ver com amor, mas a gente escolhe esses caminhos do sofrimento, não é? Cultivo da paciência, a paciência também é um processo muito bonito, é doloroso, é desafio, mas é, em casa, com a criança, com o marido, com a esposa, no trabalho, com o chefe, olha como que a vida é sábia para a gente trabalhar o amor, gente, não é? A paciência é importantíssima, vivência do devotamento, dos desapegos da matéria, a gente está na vida da matéria, mas não é para se apegar, é para desapegar dela, a gente está na vida da matéria para aprender a desapegar dela, e a gente vem aqui e quer segurar tudo, quando morre, percebe que não vai levar nada, causa dos sofrimentos voluntários que a gente adquire, não é? Nós estamos na materialidade para trabalhar a desmaterialização, mas não entendemos isso, aí a gente quer viver, não, eu vou viver mais uns 40 anos, então eu posso comprar um carro do ano, posso comprar uma casa, posso casar de novo, aí no dia seguinte você desencarna, aí vamos ter que ter algumas correções mentais, né? a abnegação e a renúncia, renunciar, se a gente já tem condições de renunciar, renuncie, não de forma desapegada, renuncie de forma incondicional, comece a deixar essa paixão que a gente tem pelas coisas da matéria, porque a gente está aqui é para passar por esse mundo, faça bom uso daquilo que foi te emprestado, mas não seja escravo das coisas que lhe foi emprestado, a resignação, né? Tem determinadas coisas na vida que eu não vou mudar agora, e não adianta eu tentar, talvez esse sentimento que eu vou desenvolvendo na aceitação de determinados princípios que eu trago na vida, eles são elementares para mim poder trabalhar serenidade, comedimento, discernimento, esses ênfases educacionais, eles vão levando a gente a experimentar sentimentos que a gente nunca sentiu antes e que vai conduzir um dia a gente a entender o que que é esse danado de amor, o que que é essa força cósmica, não é? o sacrifício de si mesmo, tem coisas que você percebe que você tentou, 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 aí quando você consegue você percebe que não é seu, tem alguém que precisa mais, aí você fala, puxa vida, essa pessoa vai ser mais feliz com aquilo que eu achava que era meu, Jesus falou para a gente quando caminhar uma légua, aí seu irmão precisar de você, caminhe mais duas, renúncia de si mesmo, isso vai te fazer bem, por incrível que pareça, vai te fazer bem, tem coisa que a gente está segurando, 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 mas você não está feliz com aquilo que você está segurando, você está sofrendo, por quê? Por causa do apego exagerado, por causa do apego excessivo, e aquilo não pertence a você, já era para ter passado para outras mãos, né? A gente relaciona doentio também, esses apegos, essas paixões, na relação que nós temos no mundo da matéria, aí vem o Espírito da Verdade que coloca o seguinte, amai-vos bastante, a fim de ser desamados, a gente reclama de amor, ah, mas fulano de tal, nunca apresentou o amor que ele sente por mim, eu não sou reconhecido emocionalmente, mas você já deu amor, a lei de causa e efeito não erra, as pessoas que vivem no mundo hoje, muito solitárias, o que elas fizeram para vencer isso? É lógico que talvez, a gente não vai encontrar a resposta nessa vida, mas em vidas anteriores também, resulta na qualidade, da minha caminhada na terra, nesse momento presente, então dê amor, se você quer receber amor, ame primeiro, e esse passo, ele começa, é da gente, não é do outro, porque se a gente for esperar o outro te amar, para você começar a amá-lo, você vai perder tempo, e aí o prejuízo é seu, não é do outro, vai ver que o outro já está amando o outro há muito tempo, a gente que tem que construir este passo, ir além, ainda mais para quem tem um pouco de conhecimento, a responsabilidade é muito maior, não é? Se não tivéssemos conhecimento, se vivêssemos egoisticamente, somente no instinto, tudo bem, mas agora a gente tem uma certa sobriedade sobre os atos que a gente faz, e quanto mais sobriedade, mais responsabilidade diante dos atos praticados, não é? Caminhando um pouco mais, a lei maior, Jesus, o estatuto, a plataforma da nossa evolução, do ser espiritual, ela está muito alicerçada nesse pensamento, que de certa forma, ela permeia todas as nossas relações sociais, amém a Deus, sobre todas as coisas, quando fala todas, é todas mesmo, não tira nenhum, não exclui nenhuma, e ao próximo, como a ti mesmo, mas vamos tentar pensar isso em forma de atitude, olha lá, o que que seria amar a Deus? Alguém hoje, por acaso, quando acordou, agradeceu a Deus pela vida? Abriu os olhos e falou assim, nossa, meu pai, graças a Deus eu estou aqui, te agradeço demais por estar vivendo, isso é amar a Deus, porque se a gente tem revolta da vida, a gente não está amando a Deus, porque foi o pai que te deu a vida, se a gente está revoltado com a nossa vida, a gente não está amando a Deus, porque o maior presente que ele deu, foi a imortalidade da alma, e nós não temos medo da morte mais, porque somos imortais, olha que fogo que não se apaga, que vida que se prossegue, a continuidade da existência, por isso que eu perguntei, se alguém agradeceu a Deus, hoje quando acordou, muito obrigado pela minha vida, com tudo aquilo que ela tem, te agradeço de coração, agradecer sempre pelo dom da vida, gostar da vida, esse ato é muito pleno, a reencarnação é muito rápida também, não é? Então o tempo para nós, são pérolas preciosas, que a gente tem que começar, a colocar essa magia da caridade, do amor, nessas páginas, viver como filho do Criador, em comunhão plena, é andar no mundo, ligado com o Pai, antenado, com essas leis evolutivas, que a todo momento, elas nos direcionam, porque elas estão gravadas, na nossa consciência, a presença divina, está em todos nós, e isso nos deve, alegrar sempre, às vezes a gente se deprime, porque a gente perde contato, com as forças criadoras, com as energias, que nos impulsionam, no caminho da evolução, que há tanto almejamos, cultivar fé, naquele que nos criou, pelo amor, é trabalhar fé no mundo mesmo, mesmo no mundo turbulento, mesmo no momento de desemprego, você tem um Pai, que te ama, de uma forma incondicional, e ele não te esquece, olha que coisa que é, que certeza, isso traz para a nossa caminhada, quem tem fé, não oscila, está vendo, e a fé nos conduz ao amor, porque a fé, nos faz encontrar, com o amor de Deus, para com todos, serenidade, serenidade é fundamental, nos dias de hoje, tem muita coisa, muito conflito acontecendo, mas você tem um Deus, que te ama, acima de toda, injustiça, que acontece, na terra, acima de toda dor, de todo sofrimento, você tem um Pai, que você não consegue, mensurar, o tamanho de sentimento dele, por nós, que somos criaturas, priorizar a espiritualidade, como cultivo incessante, é esse processo, que a gente está fazendo aqui, independente de ser espírita, independente de ser católico, independente de não ir a um templo, espiritualidade, é algo que nos sustenta, diante dos embates emocionais, saber que você é um espírito, saber que você veio fazer um estágio na terra, cultivar virtudes que são inerentes, e que você nunca perde, as materiais a gente deixa aqui, mas aquilo que você conquistou, enquanto virtude, paciência, resignação, isso é seu, esse é o seu passaporte para outras vidas, e principalmente com o retorno mais tranquilo, a nossa pátria de origem, investir na sua evolução espiritual, pensa aquilo que te faz mais feliz, age naquilo que te faz crescer, Emmanuel fala que, diante de uma ação, ou a dúvida de uma ação, pense se é aquela ação praticada, ela ajuda na sua evolução, se não, descarte-a, se você tiver certeza que ela te faz mais feliz, que a sua consciência se sentirá mais aliviada, pratique essa ação, planejar sua evolução em cada ação diária, é estabelecer metas nas nossas vidas, metas produtivas, não ilusórias, metas de progresso, de evolução, começar a pensar bem a nossa vida, essa passagem na terra, ela tem tudo para ser melhor, mas nós temos que direcioná-la com muita sabedoria, não é? O último lá era fazer do bem, e do exercício do amor a nossa lei maior, Allan Kardec no livro Obos Póstumos, fala que, o mal não é criação de Deus, o mal é uma escolha do homem, mas Deus não criou o mal, e caminhando então, para a gente poder terminar, não é? Aí continua, aquilo era amar a Deus, agora, e amar ao próximo? O que que fala para nós essa mensagem? Primeiramente, entender, a necessidade do respeito, a cada individualidade, todos os espíritos que nós deparamos, nas nossas 24 horas do dia de hoje, de amanhã, e os que virão, são espíritos milenares, assim como nós, eles estão reencarnados, porque vieram, com o direito de construir, a sua própria felicidade, assim como nós também, nós reivindicamos, através da reencarnação, vivermos na terra, o tempo que for necessário, nessa existência, para a gente construir, um pouco mais de felicidade, em nossos corações, focar sua percepção, nas virtudes dos outros, e não nos defeitos, nas falhas, todo mundo tem virtudes nobres, a gente tem que aprender, ver o lado positivo das pessoas, isso é compartilhar, compartilhar, com a construção do amor, no seu coração, a gente às vezes, vê as pessoas, e começam a julgá-las, a enumerá-las, somente as imperfeições, gente, todo mundo que está na terra, tem belezas, só que nós devemos, trabalhar essa percepção, não é só para as pessoas, é para a vida também, tudo na terra tem beleza, o nosso planeta, de expiações e provas, é um planeta maravilhoso, mas o nosso fórum íntimo, tem que estar preparado, para apreciar essas coisas belas, que a gente tem na vida, senão a gente vai ver, só os pontos falhos, e os pontos falhos, que existem no outro, também existem em nós, às vezes, aqueles que nós marcamos no outro, nós temos mais potencial, do que no outro, então, é interessante aprender isso, agradecendo sempre a humildade, por aqueles que nos ensinam algo, agradecer mesmo, ô meu amigo, você me ajudou a trabalhar a paciência, eu quero te agradecer demais, porque eu perdi a paciência, estupro em culto, agora você me ajudou a trabalhar isso, falar isso de coração, falar isso de sentimento, não é só por palavras, se felicitar pelas conquistas alheias, quando o outro conseguir uma coisa boa, mesmo que você não goste do outro, fique feliz por ele, aí Jesus falou, amai os vossos inimigos, é se sentir bem, quando aquele que você não gosta, ele consegue uma promoção, olha como que eu estou trabalhando o meu amor, como que eu estou amando os meus inimigos, enquanto estou no caminho, ou seja, na construção da minha felicidade, auxiliar sempre, isso é de André Luiz, André Luiz, no livro Conduto Espírita, fala para a gente auxiliar sempre, não fala que você está cansado, não vai falar que está aposentando, não, auxiliar é receita de toda a vida, não julgar ninguém, quem quer que seja, mas amar sempre, valorizar as relações, e as pessoas que estão no nosso caminho, isso também é amar ao próximo, não é? Viver intensamente momentos, na convivência social, expressando e manifestando sua alegria para com o outro, a gente não faz isso, ou se faz, faz com tamanha dificuldade, não é? É viver bem com a pessoa, e falar para ela o tanto que ela é importante, conviver com o filho, aproveitar os momentos mais simples em casa, conviver com o amigo, e dizer para ele o quanto ela é importante, não é? nas nossas reuniões mediúnicas, não são poucos os espíritos, que passam para o outro lado da vida, e que falam da dor e do sofrimento, porque perderam a oportunidade de abraçar um pai, enquanto estava aqui, porque perderam a oportunidade de abraçar uma mãe, de falar o tanto que amava ela, de abraçar uma esposa, de falar o tanto que ele tinha o amor por ela, e aí as oportunidades passam, a vida passa, e lá do outro lado da vida, a gente vai sentir essas dificuldades, mas teve tempo, teve oportunidade, e deixou o tempo passar, então isso é viver intensamente, isso é amar ao próximo, e por fim, como a ti mesmo, olha, cultivar sempre autoestima, eu vejo que a autoestima, na nossa proposta espiritual, ela é fundamental, porque assim como a esperança, como a coragem, a autoestima também, ela nos move no dia a dia, e quando a gente perde a autoestima, a gente está nos desvalorizando, perante aquilo que somos, e para Deus nós somos importantes, para Deus nós somos filhos especiais, olha a caminhada paciente da criação, quando a gente estava no reino mineral, houve um momento certo, para a gente adentrar o reino vegetal, depois o reino animal, e entrar nessa conquista do espírito, nessa saga evolutiva, que é o reino ominal, amar-se, compreendendo a alegria da reencarnação, esse momento é um momento alegre, talvez a gente não captou isso, mas nós pedimos para reencarnar, e até o momento essa reencarnação, eu diria que deu certo, a gente está aqui no mundo, estamos nos melhorando, e vamos procurar aproveitar cada vez mais essas situações, manter sempre acesa a chama da fé, manter acesa também a chama da coragem, da esperança, perceber-se e viver como filho do pai, como filho de Deus que estamos na terra, que realmente somos, alegrar pela proposta educativa da vida, a gente veio para nos educar, essa é uma das finalidades da nossa existência, nós viemos para nos educar, educar os nossos instintos, os nossos impulsos, canalizar as nossas relações de amor, de amor verdadeiro, e cultivar o auto-amor, trabalhando o exercício do auto-perdão, isso é muito importante, porque amemos o passado, diante de erros que nós praticamos, e não nos perdoamos ainda, até existem pesquisas que falam, que grande parte da humanidade atual, vivem muito mais conectadas no passado, ou no futuro, preocupados demais no futuro, esquecem de viver o presente, e a doutrina espírita fala para a gente aproveitar bastante, as oportunidades desse momento atual, que nós estamos vivendo, aproveitem as oportunidades desse momento presente, eu agradeço muito, pela atenção de vocês, pela energia, pelo sentimento, e que a gente aprenda, através dos mecanismos da nossa vida, a entender o amor que Deus dedicou a todos nós, a todas as nossas criaturas, filhos diletos, felizes e alegres do pai, muito amor, muita paz para todos, Obrigada. Obrigada. Obrigada.